Final de semana sangrento na capital amazonense. De acordo com o Instituto Médico Legal, 14 assassinatos foram registrados nos últimos dois dias. É isso mesmo. E há ainda outras três mortes a esclarecer. Fora dos assassinatos, teve aí duas pessoas que foram vítimas de acidente de trânsito. Muito boa noite para você que acompanha a TV e o portal CM7 Brasil de Notícias, seja pelas redes sociais ou no canal 48.1. Nós trazemos agora para você o resumo desses casos de polícia. Foram 14 assassinatos, 14 pessoas que morreram, na grande maioria, por disparos de arma de fogo a tiros. Lembrando ainda que estes números, este quantitativo de 14 pessoas, ainda falta incluir no registro de homicídios da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que já faz aí esse balanço mês a mês. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a março deste ano, só aqui em Manaus foram registradas 213 mortes, 213 homicídios aqui na cidade de Manaus. E no interior, de janeiro a março, 83 homicídios. E agora a gente vai falar sobre este final de semana, que já é marcado com muitas mortes aqui na cidade de Manaus. 14 assassinatos. Uma obreira que foi assassinada. Tem o caso de jovem que foi morto com tiros na cabeça. Um homem que foi assassinado enquanto dormia em uma cadeira de balanço. São alguns dos casos que marcam este final de semana aqui na capital amazonense. Para você que está chegando agora, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu sou a mulher gato da informação. E quem garante as imagens para você é o cinegrafista William Lima. Você vai saber agora alguns destes casos, destes 14 assassinatos que marcam este final de semana aqui na cidade de Manaus. O primeiro aconteceu no bairro Lírio do Vale. Um jovem. Um jovem foi assassinado a tiros. Até o momento, a identificação deste jovem não foi revelada. Mas os criminosos atiraram para matar mesmo. Na cabeça. Tiros certeiros na cabeça. Esse crime aconteceu no bairro Lírio do Vale, aqui na zona oeste da capital amazonense. De acordo com as informações, este homem estava sentado em uma cadeira de balanço. Quando em determinado momento, os criminosos se aproximaram, foram em direção a ele e atiraram diversas vezes contra a sua cabeça. Não há informação exata se este homem estava dormindo ou acordado nesta cadeira de balanço. Mas é um caso que chocou os moradores ali do Lírio do Vale neste sábado. Esse homem não teve chance de correr. Ali mesmo onde estava, sentado nesta cadeira, teve ali os seus últimos suspiros. Após executarem, atirarem contra este homem, ainda não identificado ali no Lírio do Vale, Os criminosos fugiram muito rapidamente, sem que pudessem ser identificados. A equipe da Polícia Civil esteve ali presente no local, levantando todas as informações necessárias, que já estão aí colaborando para a investigação deste caso, né? Para que a motivação deste crime possa ser revelada. Até o momento, não há ali como trazer com exatidão o motivo que teria levado este homem aí a morrer desta maneira tão brutal. Segundo o caso que marcou o sábado aqui na cidade de Manaus, uma obreira foi assassinada a tiros. Esse caso aconteceu no pacato Bairro da Compensa, aqui na Zona Oeste de Manaus. Imagina só, esta mulher, identificada como Luciana Alves, de 37 anos, estava andando em um beco. Quando teria sido perseguida pelos criminosos, que a tiraram diversas vezes contra ela. Foi apontada ali por populares como sendo uma obreira, supostamente estaria vindo da igreja. E quando foi assassinada, agora por que esta mulher foi morta desta maneira? Que razões esses criminosos tinham para tirar a vida da Luciana Alves, de 37 anos? A polícia civil já está investigando esse caso, registrado no final de semana, sábado, ontem, aqui no bairro Compensa. Precisamente, isso aconteceu no Beco Manaus. Beco Manaus foi onde ela foi ali assassinada a tiros, foi perseguida por esses criminosos. Agora, a polícia militar, por meio da 8ª Cicô, esteve ali presente, como sempre, ouvindo as informações preliminares acerca do crime. E foi dito ali, por populares, que ela teria sido morta por conta do esposo dela. Ela não teria qualquer movimento com o mundo do crime, mas o esposo seria envolvido com o tráfico de drogas. São informações preliminares que foram passadas para a polícia, apuradas também pela polícia civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Sequestros, que esteve no local, e que vão ajudar a investigar esse caso, a elucidar este assassinato desta obreira no sábado, ontem, aqui na cidade de Manaus. Um caso muito brutal, que também você tem acesso às imagens. Nesses dois casos que eu estou falando, todos os casos que nós vamos falar aqui para você, nesse resumo policial, você consegue acessar no site portalcm7.com, vendo todas as imagens, as imagens fortes, imagens que não podemos mostrar nas redes sociais, devido às diretrizes do Facebook, você consegue ver na íntegra, acessando o nosso site portalcm7.com. Mais um caso que torna este final de semana sangrento aqui na cidade de Manaus. Passando para hoje, domingo, dia do trabalhador, dia daqueles que saem das suas residências todos os dias para lutar, para trazer o pão de cada dia. E é claro, antes de falar sobre esses casos, aproveito a oportunidade para desejar a você um feliz dia do trabalhador, você que sai todos os dias do seu lar, você pai, você mãe, deixa o filho na escola e segue para o trabalho. Parabéns, hoje é um dia merecido para todos nós, trabalhadores, que exercemos nossas profissões com muito amor e carinho, não é verdade? Teve sim muita programação bacana pela cidade, em alusão ao dia do trabalhador, mas nós estamos falando sobre o que tornou este dia também sangrento aqui na cidade de Manaus. Hoje, amanhã já começou sendo marcada com morte. Nós estamos falando de um homem que foi assassinado com tiros na cabeça. Onde? No bairro Nossa Senhora de Fátima, zona norte de Manaus. Um jovem identificado como Jonathan Santos Brandão, de 28 anos. Ele foi assassinado a tiros. Quem tirou a vida desse jovem? É uma pergunta que a polícia já está investigando. Como assim? Ninguém viu o momento em que ele recebeu os disparos? A polícia militar, por meio da 27ª Cicô, esteve no local. E eles levantaram a informação que, segundo os moradores, ninguém teria visto, de fato, o momento em que o jovem foi assassinado a tiros. Tiros na cabeça, tiros certeiros. Manhã de domingo, os policiais militares falaram que a população costuma acordar mais tarde. Isso é um fato, né? Domingo, muita gente de descanso em casa. Então, ninguém viu o momento em que o jovem foi assassinado. Mas os populares relataram, sim, que ouviram os disparos de arma de fogo que teriam aí ceifado a vida deste jovem, o Jonathan Brandão, de 28 anos. A família dele esteve lá no local, precisamente na rua Jordão, ali do bairro Nossa Senhora de Fátima 1, na Zona Norte. A cena que a mãe viu, o filho estirado ao chão, chorou muito, lamentou muito. É uma cena muito forte. E ali no local, ela disse à equipe da polícia que o filho, o filho estava frequentando a igreja. O filho estava querendo abandonar o mundo do crime. E, precisamente, há dois dias, ele teria saído da igreja. E, infelizmente, quando foi hoje, na manhã de hoje, ele acabou sendo assassinado a tiros. Falta de aviso não teria sido, né? Foi a informação trazida ali pela equipe da polícia militar por meio da 27ª SICOM diante desse assassinato. O jovem foi brutalmente assassinado com tiros na cabeça. E uma mãe ficou chorando ali, uma família toda em desespero diante desse cenário de perda, perda brutal, né? Foi o primeiro crime que marcou este dia do trabalhador aqui na cidade de Manaus, né? A morte do Jonathan Santos Brandão, de 28 anos, ali no bairro Nossa Senhora de Fátima 1, Rua Jordão. Mas tem mais casos marcando o dia de hoje, meus amigos. Mais uma morte, mais um assassinato. Marcando este final de semana, este dia do trabalhador aqui em Manaus. Nós vamos falar agora pra você de um jovem, até o momento não identificado, que foi perseguido e executado a tiros. Agora, pasmem. Esse jovem ainda tentou salvar a sua vida. Imagine esse momento de desespero. O jovem correndo, tentando fugir da morte, mas ainda assim não conseguiu. Ele foi alcançado pelos criminosos. Esse crime aconteceu na Rua Caveá, do Conjunto Campos Salles, no bairro Tarumã Sul, Zona Oeste da capital amazonense. A polícia militar, por meio da vigésima Cicom, esteve presente ali no local, isolou a cena do crime. O jovem não teve chance de ser socorrido pelo SAMU, porque os disparos foram muito certeiros. Ele agonizou mesmo e morreu muito rapidamente ali, na Rua Caveá. E, então, de acordo com informações preliminares, ele tentou correr, como eu havia falado, mas foi alcançado por esses criminosos. Agora, o que esse jovem fez? Esse jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas? São informações que a Polícia Civil já está investigando e vai responder para tentar elucidar mais um caso de homicídio. Esse final de semana tem 14 homicídios para a Polícia Civil elucidar. E esse jovem, assassinado ali no bairro Tarumã, os moradores relatam ter escutado pelo menos 18 disparos de arma de fogo. Uma quantidade muito expressiva. Então, portanto, a polícia não descarta a hipótese do envolvimento com o tráfico de drogas, com o tráfico do mundo do crime. Porque o crime tem, sim, características de execução. Portanto, você acompanhou agora o resumo de notícias aqui da cidade de Manaus. Resumo policial. 14 mortes por arma de fogo, arma branca, aqui na cidade de Manaus, neste final de semana. Se você quiser conferir um a um destes casos, acesse o nosso site, portalcm7.com, onde você vai ver a matéria completa e ter acesso às imagens, às imagens fortes que você não pode acompanhar nas redes sociais devido às diretrizes das plataformas digitais. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta de qualquer lugar da cidade, trazendo informação para você que sempre está aqui conectado na TV e no portal CM7 Brasil. Eu sou a repórter Carol Maia, a mulher gato da informação e as imagens são do cinegrafista William Zima, o faraó, para a TV e portal CM7 Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui.